Quem tá feliz faz barulho aí meu povo Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um cara foda e te faça feliz Alguém que seja tudo aquilo que eu sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a remete da nossa Ela é de Jucuru, tu tá mais aí Que está no pé E saber que ir embora também é corra de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomar na torre e eleita de você sonhou, não vai E passa no cantinho do banco de trás do carro E leve pra entrar naquele resto da vida Mas deixa eu te dar um aviso Já vai sabendo que o futuro ia ser bem melhor Vira, Big Big! Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Ela gosta na frente do paredão Corros em agoniado Pra descer até o chão É disso que ela gosta Na frente do paredão Corros em agoniado Pra descer até o chão É virado na frente do paredão O irmão da boia Vai querer diferente Vai querer arrochado É o rei vaqueiro Só vale uma dose de carangueja, hein? Chega, hein? A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que sentimento é muito mais Que esse prazer você me dá Não posso te enganar Não sinto medo de você Não posso errar de viagem Seu corpo, seu beijo é meu visto Seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo em um vazio Vem Eu vou pro braço de outra pessoa É ela que eu amo Eu não vou negar Juro que eu queria te machucar Seu cheiro vai doer em seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Dormindo que isso só acontece com a gente Você é feito droga E eu sou dependente Eu não posso negar que me há em seu corpo Seu beijo, meu visto Seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo em um vazio Vem Eu vou pro braço de outra pessoa É ela que eu amo Eu não vou negar Juro que eu queria te machucar Eu sou de barulho em seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Dormindo que isso só acontece com a gente Você é feito droga Eu vou pro braço de outra pessoa É ela que eu amo Eu não vou negar Juro que eu queria te machucar Eu sei que vai doer em seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Dormindo que isso só acontece com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Meu nome da Câmara de Show Eu sou o rei das vaquejadas do Brasil Eu tô na pressão Corra! Corpo pragmático Arregoar! Meu raqueiro rodofeira Alopeira militão! Correu! O meu batera! Me dê o tom aí que eu quero fazer essa música agora na minha pegada do meu jeito Pode ser? Essa já estourou com tudo milionário é Brasil E eu vou fazer aqui ela na pegada do rei vaqueiro assim ó E final de semana tem Nós vamos para um bolão Eu vi caçar de bala Eu paro tudo no chão E final de semana tem Nós vamos para um bolão Eu vi caçar de bala Derrubado no chão E na boca não pega Na zagueirinha tudo viva Tá tudo liberado Só pra eu e meu parceiro Eu vi caçar de bala Eu vi caçar de bala Na minha pegada Na minha pegada Eu vi caçar de bala Eu vi caçar de bala Na minha pegada Olha o carro Eu vi caçar de bala Na minha pegada Eu vi caçar de bala Eu vi caçar de bala Muita cachaça aí, o paredão ligado Cinco horas da manhã, e na minha cara pegada Já queria tudo ver, já tudo empregado Só ele, meu parceiro, manetinho Eu vim, caça de bala, eu vim, caça de bala Mas não pede a raqueja, mas não pede a raqueja Eu vim, caça de bala, eu vim, caça de bala Mas não pede a raqueja, mas não pede a raqueja Eu vim, caça de bala, eu vim, caça de bala Mas não pede a raqueja, mas não pede a raqueja Oh, porra, senhora! Minha laguna! Agora meu prefeito, o praxe, Nildo Pimentão Agora meu vice-prefeito, o de Malfeiro Eu vim, caça de bala, eu vim, caça de bala Alô, jorceiro, baro, cuscuz Oh, cão! Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa, amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha linha, sou menina Alô, atende o telefone, por favor Amor, o que é que custa você me dizer? Alô, alô Atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer É o rei maquero Eu não custa nada você me atender Eu tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Pelo amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha linha, sou menina Alô, atende o telefone, por favor Amor, o que é que custa você me dizer? Alô, alô Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atende o telefone, por favor Amor, o que é que custa você me dizer? Me dizer alô Quem diz que eu quero voltar? Quem diz que eu tô com saudade? Quem diz que eu tô sofrendo? Tá mentindo E me balança só meu paridão A vida de solteiro não voto mais não Tô no controle da situação Mas seu bebê Vira um bebê e rodo pro teu cor Eu te odeio, vida, eu te adoro O meu orgulho quase pega o pego O bicho sem palavras é homem mesmo Vira um bebê e rodo pro teu cor Eu te odeio, vida, eu te adoro O meu orgulho quase pega o pego O bicho sem palavras é homem mesmo Quem diz que eu quero voltar? Quem diz que eu tô com saudade? Quem diz que eu tô sofrendo? Tá mentindo O que me balança é só meu paridão A vida de solteiro não voto mais não Tô no controle da situação Mas seu bebê Vira um bebê e rodo pro teu cor Eu te odeio, vida, eu te adoro O meu orgulho quase pega o pego O bicho sem palavras é homem mesmo Vira um bebê e rodo pro teu cor Eu te odeio, vida, eu te adoro O meu orgulho quase pega o pego Eu tomo uma dose de caranguejo Carreta do bode Tô minha mãe de bote Toca no palio do Jordi Chama na pressão Barra, joga Barra na taqueróis Palio de bote, tô na do maré Paredão papai chegou Eita! DJ Ibis produziu mais um Em Baquinho Ou em as baquejadas Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar que eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Tá pesadinha Se tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar que eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor Fazer o corpo soar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor Fazer o corpo soar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer... Fazer o corpo soar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor Fazer o corpo soar Fuge do cavaco O alagoano estourado Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo E a boca na sua, sua na minha, então vem E a boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo E a boca na sua, sua na minha, então vem E a boca na sua, é senhor Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, faz o corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, faz o corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, faz o corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, faz o corpo suar Camarote, senhor Não apaguei as fotos, nem as nossas mensagens Não apaguei as fotos, nem as nossas mensagens Não apaguei as fotos, nem as nossas mensagens Ainda tá recente, ainda tem saudade Pelo seu pão de voz, você também tá assim Saiu, bebeu, beijou, não se esqueceu de mim A gente ainda está tão distante do fim Por que que a gente não tá junto? Por que que a gente não tá junto? Por que isso virou passado? Será que foi falta de sorte? Amor de mais um tempo errado? Por que que a gente não tá junto? Por que que a gente não tá junto? Por que isso virou passado? Por que isso virou passado? Será que foi falta de sorte? Por amor de mais um tempo errado? Por que que a gente não tá junto? Por que isso virou passado? Será que foi falta de sorte? Por que isso virou passado? Por que isso virou passado? Por que que a gente não tá junto? Se os dois ainda tem sentimento Se a gente não ficou distante Tá longe é perda de tempo E um rio amar cantou E um rio amar cantou E um rio amar cantou É uma batata É uma batata É uma batata Tô te ligando e você não quer me atender Ai, que saudade, saudade de você Ai, amor, pega eu de novo, por favor Ai, bebê, o meu coraçãozinho só quer você Só quer você Mais uma do DJ Lembra tocando o Farelhão, lá Farelhão, Márvê Um bebê, tô doidinho pra te ver Quem vai gostar desse aqui é o Peixão Vai, Peixão, né? Tô te ligando e você não quer me atender Ai, que saudade, saudade de você Ai, amor, pega eu de novo, por favor Ai, bebê, o meu coraçãozinho só quer você Ai, amor, pega eu de novo, por favor 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 Eu só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém E quando eu fico só E sem o beijador Eu sou se ela não vem Eu fico preocupado Ver bichada, apaixonada E quando do meu lado não vem ela O carinho do dia Presta parra todo dia Sem a felicidade dela Ela é meu amor E não me domina o que estou de ver Apaixonada eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Sou um homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem meu chandão Eu sou um homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu chandão Eu sou um homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem meu chandão Eu sou um homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu chandão O nada a dia é que eu só quero o meu bem Faço feliz em mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu chandão Eu sou se ela não vem Eu fico preocupado Ver bichada, apaixonada E quando do meu lado não vem ela O carinho do dia Presta parra todo dia Sem a felicidade dela Ela é meu amor Me conquistou e não me domina o que estou de ver Apaixonada eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Sou um homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem meu chandão Eu sou um homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu chandão Eu sou um homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem meu chandão Eu sou um homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu chandão Eu sou um homem de uma mulher só É o rei vaqueiro E o DJ Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor Se eu trabalhei a sua vida E eu tô na minha liação perdida Alô Atende o telefone Por favor, amor Amor O que é que custa você me dizer alô? Alô Atende o seu amor pro seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Vai! É o rei vaqueiro Não custa nada você me atender Eu tô pesquisando Tô parlo com você As duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá de um ano Mandei mensagem no celular Pelo amor de Deus aonde você tá Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha linha, sou perdida Alô, atende o telefone por favor Alô, o que é que custa você me dizer alô Alô, atende o seu amor, seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atende o telefone por favor Alô, o que é que custa você me dizer Me dizer alô O som para a dona maquejada Por aqui hoje a abração é liada e bagaceira A barra tá tomando a remoada e bebebeira O paredão com a cana rodeado de mulher Hoje que eu amanheço virado e tudo direto E hoje a abração é liada e bagaceira A barra tá tomando a remoada e bebebeira O paredão com a cana rodeado de mulher O paredão com a cana rodeado e tudo direto Liado e limateiro te beijar pra ser amor Aqui não tem limite a barra do imediato O paredão do leite Se eu quero ver o misericórdia O paredão com a cana rodeado e tudo direto Vai juro paredão Mulher que hoje a abração é liada e bagaceira A barra tá tomando a remoada e bebeira O paredão com a cana rodeado de mulher Hoje que eu amanheço virado e tudo direto Mulher que hoje a abração é liada e bagaceira A barra tá tomando a remoada e bebeira O paredão com a cana rodeado de mulher Hoje que eu amanheço virado e tudo direto Liado e limateiro te beijar pra ser amor Aqui não tem limite a barra do interior Vai rei vaqueiro Valeu, W.E. Vamos rei vaqueiro Carrega do barri O paredão com a cana rodeado de mulher O paredão com a cana rodeado de mulher Eita, porrazinho Procurei De mocheiro Quem eu sou A minha verdade Eu sou pássaro noturno Quer ser meu par Procurei O paredão com a cana rodeado de mulher Eu sou pássaro noturno Eu sou pássaro noturno Eu sou pássaro noturno Eu sou pássaro noturno Viver meu roteiro Pra o tempo inteiro Só você O paredão com a cana rodeado de mulher Quer ser meu pai, procure entender Por que eu sem você já não vou Nem sei voar, só vai viver Se liga só! Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você Vai valer a pena, vou dar essa cena E ver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você E todo dia eu viro, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você Vai valer a pena, vou dar essa cena E ver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Fazendo a gameleira O meu roteiro de você Bora Fábio Que eu Camarote Fugiu do cavaco, o alagoano estourado Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais E não era capaz, mas não ouvi ninguém E não pedaço bem, eu me dediquei E por nós dois mudei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E a hora que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Pra quem passa é ver, é só eu e tu Amando a lutar do mundo E a hora que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Pra quem passa é ver, é só eu e tu Amando a boca do mundo Eu te amo até o fim do tempo Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo Se eu tiver você E a hora que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra quem passa é ver, é só eu e você Pra quem passa é ver, é só eu e tu Camarote, senhor Camarote, senhor Puxo do cabaco, o Alagoano estourado Pedido na putaria com várias bebezinha Fazendo sacanagem doida Pedido na cachorra E a cerveja gelada Fazendo sacanagem doida Só balançando Balança, balança Balança, balança esse pouco Só balançando Balança, balança esse pouco Só balançando Balança, balança esse pouco É tudo sim do rei vaqueiro Ai Tudo sim do rei vaqueiro Vai te fazer balançar É tudo sim do rei vaqueiro Vai te fazer balançar Tira o banho Só balançando, balança, balança esse fofo Só balançando, balança, balança esse fofo Só balançando, balança, balança esse fofo Só balançando, balança Puxa, Raiói! DJ Ives produziu mais uma resplandeira Passando o som e a galera da... Pedido na putaria, com para as bebezinha Fazendo sacanagem doida Pedido na cachorrada, só cerveja gelada Pedido na putaria, com para as bebezinha Fazendo sacanagem doida Pedido na cachorrada, só cerveja gelada Só balançando, balança, balança esse fofo Só balançando, balança, balança esse fofo Só balançando, balança, balança esse fofo Só balançando... Puxa, mercadoria! Puxa, mercadoria! Joga a mão pra cima e grita... Joga a mão pra cima e grita... E senta pro vaqueiro, e senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, tá pra rapa, puxar o cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, tá pra rapa, puxar o cabelo É o rei vaqueiro, DJ Guga, DJ Guga e o rei vaqueiro Ela sabe que eu sou da roça matuto, mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada, gambou na vaquejada, na vinha da capital Agora com o vaqueiro ela tá passando mal Ela sabe que eu sou da roça matuto, mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada, gambou na vaquejada, na vinha da capital Agora com o vaqueiro ela tá passando mal E senta pro vaqueiro, e senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na rapa pro chão de cabelo A pegada é bruta, é tapa na rapa pro chão de cabelo Ela sabe que eu sou da roça matuto, mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada, namorou na vaquejada, na pinhada capital Agora com o vaqueiro ela tá passando mal Sabe que eu sou da roça matuto, mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada, namorou na vaquejada, na pinhada capital Agora com o vaqueiro ela tá passando mal Senta com o vaqueiro, aqui a pegada é bruta, é tapa na rapa, puxão de cabelo Senta com o vaqueiro, aqui a pegada é bruta, é tapa na rapa, puxão de cabelo E senta, e senta, e senta com o vaqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na rapa, puxão de cabelo E senta com o vaqueiro, e senta com o vaqueiro Pra que a pegada é bruta, é tapa na rapa, puxão de cabelo É o rei vaqueiro, o DJ Guga, é o rei vaqueiro Chega no Brasil e vem fica rei, 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 rei Ai meu coração Vai descer essa manhã Para não falar que solteira cê tá bem melhor E terminamos fazer vinte poucas horas Já vou dizendo cê prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no laminito no seu quarto Pode correr, vai estar lá no nosso passado E vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemorava quando perde o amor Daqui a pouco só a cabeça esminha Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou ter superado o amor Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no laminito no seu quarto Pode correr pra parar no nosso passado E vai doer, vai doer, vai doer Não sabe o que for followed Se eu fosse você eu não comemorava Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora, claro que perde o amor Se eu fosse você eu não comemorava Pelo seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém com a memória quando perde o amor Se eu fosse você eu não comemorava Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou ter superado, amor Bora, Daniel, eu só passo Paredão, casa grande, meu paranhã Paredão, barote De um paredão das barcoinha, toca o rei na cãe Paredão, tênis Carreta do body Toca no radeiro, ré É o rei vaqueiro Só vale uma dose de carangueja, hein? A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que sentimento é muito mais que esse prazer você me dá Não posso te enganar Não sinto medo de você Não posso negar que me há de seu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo em um vazio vem Eu vou pro braço de outra pessoa É ela que eu amo, eu não vou negar Juro, meu carinho, até machucar Você me vai doer e vai seu coração Mas pra dar certo, essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu fico nela, mas vou te ver Dormindo que isso só acontece a correr Você é feito droga e eu sou dependente Eu não posso negar que me há em seu corpo Seu beijo, meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo em um vazio vem Eu vou pro braço de outra pessoa É ela que eu amo, eu não vou negar Tudo eu quero ir até machucar Eu sei que vai doer e vai seu coração Mas pra dar certo, essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu fico nela, mas vou te ver Dormindo que isso só acontece a correr Você é feito droga e eu sou dependente É ela que eu amo, eu não vou negar Tudo eu quero ir até machucar Eu sei que vai doer e vai seu coração Mas pra dar certo, essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu fico nela, mas vou te ver Dormindo que isso só acontece a correr Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Meu nome da Câmara do Show Eu sou o rei das vaquejadas do Brasil Eu sou o rei das vaquejadas do Brasil Eu sou o rei da pressão Corpo e pragmático Arregoado Meu vaqueiro rodopeira Arrego do militão Corpo e pragmático Rei vaqueiro O rei das vaquejadas DJ Ibis produziu Mais uma vez por dia Pode falar, vai falando aí Enquanto o povo fala, ela vem atrás de mim Fica de boa, relaxa o coração Ela roda o mundo inteiro, mas para no meu colchão Não, respeita a pressão Não, respeita a pressão O povo quer saber o que é que eu fiz com essa navia Foi banho de língua E foi banho de língua Ela tá viciada me ligando todo dia Apaixonadinha No banho de língua O povo quer saber o que é que eu fiz com essa navia E foi banho de língua E foi banho de língua Ela tá viciada me ligando todo dia Apaixonadinha no banho de língua É 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 banho de língua Puxa do cavaco O alagoano estourado Pode falar, vai falando aí Enquanto o povo fala, ela vem atrás de mim Fica de boa, relaxa o coração Ela olha o mundo inteiro Mas para do meu colchão Não, respeita a pressão Não, respeita a pressão O povo quer saber o que é que eu fiz com essa navia E foi banho de língua E foi banho de língua Ela tá viciada me ligando todo dia Apaixonadinha no banho de língua O povo quer saber o que é que eu fiz com essa navia E foi banho de língua E foi banho de língua Ela tá viciada me ligando todo dia Apaixonadinha no banho de língua É banho de língua É banho de língua Camarote show É o rei daquilo Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah 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 Yeah, yeah